Cresceu em quase 20% o número de conteúdos audiovisuais classificados por faixa etária este ano no Brasil. As obras são analisadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem sido uma ajuda e tanto para os pais. Já está na rotina da família. Sempre que a Helena, de 5 anos, quer assistir a um filme em alguma plataforma de streaming, a mãe confere a classificação indicativa. Se o filme for para crianças com idade maior, Mariana deixa a pequena Helena assistir, mas fica por perto e acompanha para saber se o conteúdo é adequado. Aqui em casa a gente opta por duas plataformas de streaming, que eu acho que é um meio mais seguro de deixar a criança assistir televisão. Nos três primeiros meses deste ano, as análises de classificação indicativa de filmes, programas de televisão, jogos eletrônicos e RPG cresceram quase 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. Se levarmos em consideração somente as obras direcionadas para as plataformas de streaming que têm sido tão acessadas neste período de pandemia, o aumento ultrapassa os 42%. O número de jogos e aplicativos digitais analisados também cresceu, apresentando alta superior a 16%. A classificação indicativa é definida pelo Ministério da Justiça. O objetivo é orientar os pais ou responsáveis sobre o conteúdo que será apresentado. Funciona como um apoio, mas a decisão é sempre da família. A política de classificação indicativa é de informação, ela não proíbe, ela não corta cenas, ela não impede o acesso à cultura, porque ela defende alguns princípios e direitos que são inalienáveis.